O Hospital Veterinário do Recife deu início hoje ao processo de agendamentos das castrações de cães e gatos de graça. Para este mês serão disponibilizadas 50 vagas por dia. O agendamento para a castração de cães e gatos de moradores do Recife para o mês de agosto segue até esta quinta-feira. Os donos dos bichanos devem ligar para os telefones 3355-8639 e 3355-9413 das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Além de ficar sabendo o dia e a hora em que deve levar o animal ao Hospital Veterinário do Recife, o recifense pode tirar dúvidas sobre a documentação exigida e os cuidados com o bicho antes da cirurgia. A documentação é exigida que o tutor, o proprietário, leve um comprovante de residência, que ele resida na cidade do Recife, xerox de alguns documentos e identidade de CPF. Do animal é solicitado a carteira de vacinação. Este animal, não tendo essa carteira, vai ser lá informado ao tutor, ao proprietário, quais as vacinas, quando deve tomar, aonde ele vai ter acesso a essa vacina, as medicações usuais como remédios contra as parasitoses, os remédios contra a verme, os vermífagos que são utilizados, o horário que ele deve chegar, o procedimento pré-cirúrgico, ou seja, ele vai ser informado que este animal tem que ter um jejum prévio em média de 12 horas, ou seja, vai tirar a alimentação e a água desse animal, 12 horas antes da cirurgia, o horário de chegada, o tipo de cirurgia, o procedimento que esse animal vai ser submetido. Todas essas informações vão ser passadas nesse primeiro contato via telefone. Segundo o secretário executivo dos direitos dos animais do Recife, a procura pelo procedimento gratuito tem sido grande. Sim, a gente tem, a Prefeitura da cidade do Recife disponibiliza todos os dias 50 vagas. Elas são disponibilizadas para que a população entre, ligue e temos essas vagas durante todo o dia. Porém, a Prefeitura já fez mais de 14 mil cirurgias de castrações de cães e gatos nessa cidade. É uma ação voltada para a população carente da cidade do Recife, ou seja, os moradores da cidade do Recife devem utilizar esse serviço. Após a cirurgia, o animal recebe um microchip com informações sobre atendimentos veterinários e vacinação. A Prefeitura tem também essa inovação de ter um banco de dados. O animal que tem esse microchip, ou por outro método de identificação, todos os registros desse animal vai estar lá. Ou seja, a data que ele foi levado ao veterinário, do hospital veterinário, ou serviço público, né? Se ele foi cirurgiado, a data que ele foi cirurgiado, a data que ele foi vacinado. Então, são dados epidemiológicos para que a saúde, a Secretaria de Saúde, possa também acessar e ter esses números. E para que o hospital veterinário, a Secretaria de Direitos dos Animais, também possa saber que nós temos um controle vacinal realmente efetivo. Nós temos um controle da saúde desses animais provenientes do hospital veterinário ou do centro de vigilância ambiental. Então, é muito importante que a população, no dia que chegue lá, passe maior quantidade de informações sobre o seu animal.